Bom dia pessoal Aí ó, como prometido Como eu tinha prometido pra vocês Tô mostrando pra vocês detalhes do que aconteceu essa noite aqui na Aqui onde eu moro, aqui no quilômetro 80 O raiá atingiu aqui, ó Os fundos da casa onde eu moro A destruição aí, ó O rastro dele onde ele passou Rasgou o chão aqui, ó O impacto dele foi tão forte quando ele caiu, ó A tampa da fossa ficou só os traçalhos Tapa de concreto Ficou só os traçalhos Um monte de arama aí, ó Quando ele pegou Saiu rasgando o chão, ó O impacto foi tão forte, ó Essa janela já tá escorada aqui na parede, ó O gatinho tava entre a janela E a parede Se escondendo da chuva, ó O impacto foi tão forte que jogou ele com janela e tudo Arremessou tudo longe Arremessou tudo longe Olha a situação aí, ó Pra vocês verem com detalhe Olha o rastro dele onde ele passou Só pra vocês terem uma ideia O negócio aí não é brincadeira não, viu Vocês que... Vocês em época de chuva, quando chegam a chuva, procuram desligar todo tipo de aparelho eletrônico Não importa qual Celular, geladeira, televisão O negócio não é brincadeira não, viu Tô mostrando pra vocês Puro detalhe o que aconteceu aqui, ó Nos fundos da residência onde eu moro, ó Aí é a casa, ó Eu tava dentro de casa Eu e minha companheira Só ouvimos o tiro Eu sabia que ele tinha caído perto Quando eu abri a porta onde ele caiu Nos fundos de casa Caiu o que... Oito metros de onde eu tava Deus é maravilhoso, viu Só Deus Isso é um livramento... Isso é um livramento grande